E aí, família? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que, por favor, você que tá assistindo o vídeo aí e não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui eu trago informações do Palmeiras todos os dias. Deixa aquele like também, que ajuda muito o vídeo a chegar pra mais palmeirenses. E ative o sininho da notificação também, tá? Pra receber todos os vídeos do canal. Bom, solta a vinheta, fiquem comigo até o final, porque o vídeo promete. E as declarações aí, né, que saíram da boca do Menezes não são boas. E tem também a parte aí que o Dudu falou. Beleza? Então agora, solta a vinheta. Bom, então vamos começar aí com a declaração já do senhor Menezes, né? Na verdade, eu tenho paciência zero pra assistir coletiva de técnico, tá? Mas realmente tá todo mundo falando. E eu, né, falei, não, preciso ver se isso saiu mesmo da boca dele. Até porque ontem, enquanto eu estava em live, ele demorou bastante pra entrar aí, né, pra falar na coletiva. Inclusive, né, eu até comentei aqui na live que alguma coisa estava acontecendo lá. Eu fiquei sabendo que Gagliotti e o senhor Gastos entrou aí dentro de uma salinha. E tiveram bate-papo lá, ficaram mais de 40 minutos conversando, só Deus sabe o que saiu lá dentro, né? Por fim, e depois ele deu aí a entrevista coletiva e ele disse que a massa da torcida do Flamengo, né, Apoiou o time e isso ajudou com que o Flamengo levasse os títulos. Então vamos lá, né? A massa. Sabe qual é a massa da torcida do Palmeiras? Aquela mesma que não queria sua vinda, Menezes. É, aquela mesma que protestou, subiu o hashtag aí nas redes sociais e implorou pra que você não viesse pro Palmeiras. Mas essa mesma massa da torcida apoiou você, vestiu a sua camisa e falou que queria ter paciência pra você trabalhar. Inclusive, eu acho que uns 3, 4 vídeos, não, uns 2, 3 vídeos só do canal aqui, que eu fiz uma crítica a você, porque assim, a gente tá tentando dar oportunidade pra você pra trabalhar, mas você mesmo está cavando a sua própria cova. Quando você vai lá e fala que vai poupar os jogadores pra jogar contra o Flamengo, né? E sabendo que o campeonato já está ganho e a gente perdeu a oportunidade ontem de ganhar do Fluminense, porque você foi covarde, porque você simplesmente poupou os jogadores que estavam descansados, tá? Que não estão cansados coisa nenhuma pra jogar agora domingo contra o Flamengo. Então essa mesma massa de torcida também apoiou o time o ano inteiro. Inclusive, apoiou o time quando a gente perdeu aí, né, pro sub-20 do São Paulo no Paulista. Apoiou o time na Copa do Brasil, quando nós perdemos de forma vergonhosa também pro Internacional. Inclusive no jogo de ida, no jogo de volta, a torcida, a massa da torcida do Palmeiras estava no estádio. Apoiamos o Palmeiras contra o Grêmio também, que eu estava presente, saí de lá chorando. Então essa mesma massa estava lá cantando até o final, passando vergonha até o final com vocês, né? E mesmo quem não pôde ir pro estádio, estava na sua casa torcendo, deixou um compromisso, deixou de ir pra uma festa, pra um aniversário, pra um churrasco, pra assistir o Palmeiras aí passando vergonha, né, e cagando pro torcedor. Então essa mesma massa também apoiou o ano passado inteiro, mesmo depois da gente ter perdido a Libertadores, que era o nosso sonho, o nosso foco. Nós apoiamos o Palmeiras para que buscasse o campeonato brasileiro. Então você não pode reclamar da torcida, porque essa massa de torcida é a que vai pro estádio e é a que paga o seu salário, que ajuda a pagar o seu salário aí, quem tem o seu sócio avante. E também quem cancelou, eu não tô nem aí, cada um faz o que quiser. Se você acha, torcedor, que você cancelando o seu avante é uma forma de protesto, faça isso. O problema é seu. Eu já vi gente falando que quem cancela o avante é modinha, sabe? A torcida do Palmeiras às vezes é doente mesmo, pra falar uns negócios desse. Porque cada um faz o que quiser. Quem paga só se avante, que mora em outro estado, que nunca vai ter a oportunidade de ver o Palmeiras e acha que o dinheiro que está investindo no Palmeiras não tá legal, pode cancelar, amigo. Você vai deixar de ser torcedor por causa disso? Não, senhor. Você vai ser torcedor da mesma maneira com aquele que paga o seu avante, seja da maneira que for. Então ele foi infeliz, tá? Essa é a palavra. Infeliz nessa declaração, porque essa torcida, essa massa de torcida aí, né? Por incrível que pareça, abraçou ele e falou, não, vamos dar a oportunidade pra ele trabalhar. Inclusive, não acho, falei isso em outros vídeos, que a culpa totalmente caia sobre o Menezes. Tudo bem que a gente não queria ele, não é o estilo de técnico que a gente queria pro momento pro Palmeiras. A diretoria foi burra de ter trazido esse técnico, porque nós estávamos com o Felipão, que praticamente é o mesmo estilo aí do Menezes, né? Mas mesmo dessa forma, mesmo da forma que ele veio, né? Praticamente jogaram uma bomba aí na mão dele, né? Ele teria que buscar o Campeonato Brasileiro. Praticamente dessa forma, a torcida ainda quis apoiar, né? Ainda quis ter uma paciência com ele, mas ele tá aí falando, bostejando o que não deve e fazendo o que não deve, poupando jogadores. Poupando jogadores. A declaração do Dudu também, né? Falando que o Menezes optou aí por poupar jogadores, mas que eles tinham sim, né? Disposição. Eles sim poderiam ter atuado contra o Fluminense, que foi uma opção do treinador, mas que eles estavam aptos sim para jogar o jogo de ontem. E mesmo assim, ele resolveu aí poupar ainda. Tem mais uma que ele falou na coletiva de imprensa aí. Ele disse o seguinte, que o Flamengo também poupou contra o Ceará, porque o Flamengo também está preocupado com o Palmeiras no domingo. Gente, eu não sei se é alguma doença. O que ele tá bebendo aí antes de, sei lá, de treinar o Palmeiras? De pegar o microfone para falar? Não faz sentido ele falar que o Flamengo poupou para pegar o Palmeiras. O Flamengo deu uma goleada no Palmeiras no primeiro turno. O Flamengo levantou as duas taças. Você acha que o Flamengo tá preocupado, né? Que vai pegar o Palmeiras, se vai ganhar, se vai perder. Tudo bem, em todo jogo a gente quer ganhar. Isso é óbvio. Mas vocês acham que eles estão preocupados tanto que nem você, Menezes, que poupou os jogadores? Gente, é inacreditável sair tanta merda assim da boca de alguém, sabe? É inacreditável. E esse é o momento para fazer a demissão. Esse. Se o senhor Galiote, Bananote, Cabeça de Ovo tiver um pouquinho de dignidade, um pouquinho, se sobrou sim, um pouquinho de dignidade e um pouquinho de coragem, porque falta coragem nele, ele vai chegar lá hoje, amanhã, não sei que dia, mas ele vai demitir o Menezes, porque não tem como ficar com esse técnico para o ano que vem, porque nós já sabemos a história todinha. Se o Menezes não buscar o Paulista, se o Menezes continuar para o ano que vem, trouxer as peças que ele quer e não buscar o Campeonato Paulista, vai ser demitido e vai virar aquela bola de neve tudo de novo. Então, se for para mandar o técnico embora, essa é a hora. Essa. Essa é a hora. Não adianta esperar o Paulista, não adianta para depois mandar o treinador embora. Eu acho que o problema do Palmeiras vai muito além de técnico. diretoria, jogadores e, lógico, também, aí entra a parte técnica que não é aquilo que a gente quer para o Palmeiras. Mas vai muito além, gente, principalmente começando pela diretoria. Para mim, mandava embora desde o roupeiro lá até o presidente. Eu mandaria tudo, reformularia tudo novamente, porque com essa gestão aí, nós estamos, sabe o quê? Ferrados. Essa é a real. Nós estamos ferrados. Então, torcedor, você continua se sentindo um otário aí. Você que, principalmente, apoiou a vinda do Menezes, né? E agora está vendo aí ele bostejando, dizendo que o Palmeiras, que a torcida do Palmeiras não acompanha, né? Não está nem aí para o clube, né? Não está acompanhando os jogos, não está junto com o Palmeiras. Logo, logo, essa diretoria, que o que ela mais faz é afastar o torcedor do estádio, jogando o ingresso lá em cima, bloqueando ali, né, a rua. A rua, para quem não mora no estado de São Paulo, as ruas ali em volta do Allianz Parque, antigamente, eram todas abertas. Nós poderíamos, quem não ia assistir o jogo dentro do estádio, poderia ficar ali conversando, assistindo o jogo num barzinho ali do lado. Nem isso nós podemos mais, porque a diretoria tirou da gente. Lógico, gente, isso vem desde a época aí do Paulo Nobre, tá? E essa parte foi uma das partes que eu critiquei muito ele. Mas depois veio o Gagliotti falando que iria mudar tudo isso e não fez merda nenhuma. Então, o que eles fazem mais é afastar o torcedor do estádio, é afastar o torcedor do Palmeiras, porque hoje, se você não tem uma condição boa, você não pode estar lá torcendo para o Palmeiras, porque o ingresso é caro, gente. É R$100 o ingresso mais barato para ver o time aí passando vergonha, né? Para ver o Palmeiras levando goleada, sendo zoado, perdendo para rival. E é isso, perdendo para o Fluminense, que estava na zona de rebaixamento, perto da zona de rebaixamento aí. Inclusive, o Palmeiras até salvou o Fluminense. Então, esse daí é o Palmeiras de 2019, o elenco mimado, que não pode criticar, que você não pode fazer uma crítica. Pois eu digo, o Palmeiras jogar quinta-feira, agora o jogo não vai sair no Paquembu, nem no Allianz Parque, por shows e tal. Então, o jogo foi jogado aqui para o Brinco, em Campinas, do lado onde eu moro, você sabe que eu moro em Hortolândia. Eu vou, eu vou, eu vou com o nariz de palhaço, se eu puder entrar com uma maquiagem de palhaça também. E uma roupa de palhaça, farei o favor de ir protestar, porque eu tenho o direito, desde que não haja violência, nós podemos protestar da maneira que nós quisermos, né? Então, vou lá vestida com o nariz de palhaço, porque é isso, é do jeito que o time do Palmeiras vê a torcida, a diretoria vê a torcida, é o que nós somos, palhaços. Bom, gente, então, esse é o vídeo de hoje, eu quero que vocês deixem o comentário de vocês sobre o que o Dudu falou, sobre o que o Menezes falou, e se vocês acham que vai ser sustentável a continuação dele dentro do Palmeiras, ou se vocês acham que eles estão esperando o jogo contra o Flamengo para demiti-lo, ou mesmo se a diretoria vai continuar bancando aí, né, esse, essa monte, esse monte de babaquice, esse monte de, esse monte de pessoas que não são comprometidas com a sociedade esportiva Palmeiras. Então, deixe o comentário de vocês, o vídeo hoje era esse, avante palestra e até a próxima!